O que é a lesão do joelho? Exatamente, facilmente palpável à frente do joelho, que ele vem da extensão desse músculo grande aqui da coxa, que é o quadríceps, tá? E na realidade ele continua como tendão patelar. E na realidade a lesão do Ronaldo foi uma lesão muito interessante, uma lesão gravíssima na realidade, que a maioria dos ortopedistas apostou que ele não voltaria ao nível que ele voltou, tá? Que foi a rotura do tendão patelar. E a patela é fundamental para o mecanismo extensor, esse movimento da distensão da perna, é fundamental e é muito importante no esporte de arranque, tá? Então nós sabemos o tamanho da perna do Ronaldo e a potência que ele tem. Foi uma lesão grave e a gente vê realmente o nível do avanço da ortopedia e da reconstrução de joelho que nós temos hoje. Música 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 Música